É isso aí pessoal, tô aqui em Santos, e aí tudo bom com vocês? Dia de Sol, Avenida Vicente de Carvalho, tem até estátua ali do Vicente de Carvalho, que é o poeta do mar E eu tô fazendo esse vídeo aqui porque às vezes a nossa memória e as nossas convicções assim acabam entregando uma peça, né? Eu tava passando por aqui e vi esse restaurante aqui, olha, que na verdade é o Moby Dick, atualmente, né? Uma casa de shows, entretenimento com jovens, Moby Dick, no passado, aqui era um restaurante, quando eu era criança existia um restaurante chamado Baleia Baleia era o nome do restaurante, muita gente que é de Santos, que tem seus 50 anos, sei lá, ou menos talvez Vai lembrar que existia aí o restaurante Baleia, que é exatamente esse prédio que existe aqui hoje Fizeram uma adaptação, modernizaram algumas coisas, né? Mas o formato ali, meio arredondado aí do prédio, continua igual É o... era o... era o Baleia Só que fechou o restaurante, Baleia, depois virou uma pizzaria Biondina Que eu lembro E virou depois o Moby, ou Moby Dick O pessoal fala Moby, ou Mobar, né? Ah, vou na Moby, os jovens, é uma coisa mais para os jovens Que é um lugar que tem dança, DJs, shows, etc Moby Dick Agora, o que que eu ia comentar Que eu ia falar uma grande besteira Que é aí que eu falo que a gente acaba Guardando coisas assim, erradas na memória, né? Eu achava que o Moby Dick Que aí eu ia fazer uma alusão Que Moby Dick, claro É o nome de uma baleia Né? Que era o... e faz uma menção ao restaurante que existiu nos anos 70, sei lá, 80 Que era a baleia Então Moby Dick e baleia E aí eu ia falar que Moby Dick era uma baleia inspirada Foi um personagem do filme, do livro de Júlio Verne E aí eu pensei no mil léguas submarins, etc, etc Mas não tem nada a ver com Júlio Verne Porque a Moby Dick, na verdade Eu vi aqui, eu leio aqui do Google Ainda bem que eu pesquisei, se não é falar uma besteira Moby Dick, a baleia, é um romance publicado em 1851 Pelo escritor Herman Melville Então, e aí fala, conta sobre o capitão do navio É... a RAP Que ele... ele tem uma obsessão pela baleia Moby Dick Porque esse que era um cachalote, uma baleia cachalote Branco Que na viagem anterior do navio Arrancaram parte da perna do capitão Por isso que ele tem essa obsessão pelo... pela baleia Moby Dick É um romance Que até vou... vou baixar aqui no Kindle Ou vou adquirir o livro, sei lá E vou ler E respeito aí Eu ia falar uma grande bobagem do Júlio Verne Porque o Júlio Verne tem, claro Tem muita coisa ligada aí ao... ao mar, né? Também, né? Então eu ia falar que era baseado no Moby Dick do Júlio Verne Ainda bem que eu não falei que eu pesquisei antes Então, e além disso, muitas outras coisas assim Até sobre a história de Santos Que eu até já gravei aqui E depois eu revendo Pesquisando melhor Vi que eu falei algumas bobagens aí, né? Então... é... nada como a gente pesquisar, né? A gente se auto... é... questionar, né? Sobre... será que eu tô falando uma grande besteira? E de fato... eu tava... ia falar, né? Mas... deu tempo aí de... de não falar da esquerda É isso aí, pessoal A Baleia, a Moby Dick O restaurante Baleia E o lugar aí... a Moby Que é um lugar super frequentado aí Que... muito frequentado E que a galera, o pessoal conhece aí E os Jogos conhecem bastante Ok? Valeu! Até a próxima! Curte aí! Comente! E a gente vai se falando aí! Grande abraço!